E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade na disciplina de segurança da informação, tendo aí um modo de introdução à segurança cibernética da Cisco como ponto inicial. Vamos lá? Já estamos aqui então no capítulo 2, e nesse capítulo 2 ele vai tratar dos assuntos de ataques, conceitos e técnicas, sendo que nesse início ele vai apresentar aqui um escopo geral do que vai ser tratado. Vou falar um pouquinho sobre os profissionais da área de segurança cibernética e o que esses profissionais fazem para entender e analisar o que aconteceu após um ataque, verificando aí vulnerabilidades de software e hardware. O que é interessante da gente entender é que a gente faz de tudo com profissional de segurança para tentar minimizar a quantidade de riscos, porém a gente nunca vai cobrir isso na sua totalidade, nunca vai cumprir isso em 100%. Por isso a gente precisa ter planos de contingência para que a gente possa retornar esse sistema funcional no menor tempo possível e também identificar quais foram os problemas que causaram isso daí, para que a gente possa proteger no próximo ataque. E também vamos falar um pouquinho sobre os tipos de softwares mal intencionados que temos, as categorias aí, alguns sintomas e umas formas da gente entender e se proteger. E por último aí os ataques mais modernos que existem, que todos os ataques que tem aí, principalmente o ataque misto que é o principal, hoje é o mais perigoso. Falando um pouco então sobre exploits e vulnerabilidades de segurança, nós temos a imagem aqui da corrente, que vale a gente lembrar que o ponto mais fraco, ela mais fraca da corrente da segurança da informação é o usuário, porque a gente tem aí diversas técnicas que podem ser aplicadas em cima dele. Partindo aí para os itens um pouco mais específicos, a gente tem vulnerabilidades de software e vulnerabilidades de hardware, que são aí as principais formas de se encontrar uma vulnerabilidade. Nas vulnerabilidades de software, a gente tem normalmente aí falhas de código, erro de produção, erro de projeto, às vezes códigos que, pela velocidade que precisam ser desenvolvidos, acabam deixando alguma aresta para se aparar e alguns aplicativos aí acabam tendo algum problema, algum defeito que só vão ser descobertos quando a vulnerabilidade que eles põem, ela é explorada. Isso a gente fala para sistemas operacionais, para aplicativos, para utilitários, para sistemas web, todo tipo de software que tem aí uma programação que é passível de erro. Então existem diversos tipos de vulnerabilidades. Aqui a Cisco cita uma vulnerabilidade que aconteceu em 2015 dentro do sistema de gerenciamento dos roteadores, e aí tiveram vários roteadores que foram comprometidos, tiveram acesso aí e os invasores conseguiram monitorar redes dos clientes. O outro tipo que a gente tem aqui é vulnerabilidade de hardware. Lembrando que na vulnerabilidade de software, a Google tem aqui uma pesquisa, um esquema que eles armazenam, mas a gente tem a CVS também. Vamos falar disso mais para frente. Na vulnerabilidade de hardware, também a gente está falando sobre falhas de projetos ou tentativas de melhoria que acabam tendo um sentido adverso, o tiro acaba saindo pela culatra. Às vezes na tentativa de minimizar o tamanho de uma placa de circuito, a proximidade de capacitores mais próximos pode gerar uma vulnerabilidade no hardware, principalmente tratando aí de equipamentos. Hoje a gente cada vez mais quer diminuir o tamanho dos equipamentos, então a gente tem esses riscos aí. Existem diversos riscos dentro das vulnerabilidades de hardware que a gente pode citar, beleza? Então, vulnerabilidades de software, vulnerabilidades de hardware são as principais aí. Alguns tipos então de vulnerabilidades categorizados. Eu tenho então a saturação de buffer, que a gente tecnicamente conhece como buffer overflow, que é quando eu tenho uma alta quantidade de dados sendo enviados para um tipo de memória e essa memória não consegue alocar tudo isso, ela não consegue armazenar toda essa informação. Então, esse excesso de informação pode causar um resultado, alguma anomalia no sistema, um resultado que o sistema não estava esperando. Então, a gente chama isso de buffer overflow, pode ter aí diversos riscos, inclusive a escalada de privilégio, que é a forma que o invasor tem de entrar como usuário mais baixo e ir escalando o privilégio até chegar como super usuário, um administrador do sistema. Entradas não validadas. Essas entradas, todo programa, todo software, ele trabalha com entrada de dados, ele precisa de entrada de dados de alguma forma. E quando a gente tem esses campos de entrada de dados que não são dimensionados, não são protegidos, eles não são filtrados os tipos de dados que vão entrar ali, ele pode sim ocasionar um problema para dentro do sistema. Eu posso pegar um campo de pesquisa, por exemplo, e passar uma informação lá dentro que ele não estaria esperando. Então, isso pode causar um mau funcionamento no sistema. Ou eu posso submeter uma imagem que ela deveria ter um determinado tamanho, eu mando ela com um tamanho diferente e aí eu posso ocasionar um erro de leitura no sistema, ocasionando aí a visibilidade de uma falha que pode ser explorada. Condição de corrida é quando eu tenho uma vulnerabilidade que ela depende de uma entrada do sistema e uma saída de outro sistema ou de uma outra ação do mesmo sistema. Quando eu tenho saídas ordenadas ou saídas cronometradas. Então, se eu faço com que esse tipo de entrada ou de saída saia da sincronia ou que ela aconteça sem que a condição anterior tenha sido já completada, pode ser que eu tire essa sincronia e daí eu faço com que o sistema tenha uma abertura de vulnerabilidade e eu posso introduzir alguma coisa dentro desse sistema. Deficiências nas práticas de segurança. Então, todos os sistemas de dados, de dados confidenciais, ele pode ser protegido por autenticação, autorização, criptografia, diversas técnicas que fazem com que os desenvolvedores protejam esses sistemas. É altamente indicável que os desenvolvedores não utilizem seus próprios sistemas, criem algoritmos próprios, criem sistemas de criptografia próprios. Por quê? Porque a possibilidade de uma pessoa que está envolvida ali no projeto de esquecer alguma coisa e deixar alguma coisa passar é muito maior do que quando você tem um algoritmo que ele é mantido por uma comunidade onde você tem diversos profissionais atuando naquele código. Daí vem aí uma das vantagens de você usar algumas bibliotecas que são de código aberto, porque muitas pessoas estão ali atualizando, verificando falhas e corrigindo. Então, é indicado que utilizem esses algoritmos. Por isso que no desenvolvimento a gente cita que é mais interessante o desenvolvedor utilizar um framework validado, um framework que tem aí o respaldo de uma comunidade para poder desenvolver. Problemas de controle de acesso, que para mim é um dos piores problemas que tem, que é quando a gente deixa que o invasor tenha acesso físico aos equipamentos. Isso é extremamente perigoso, porque com acesso físico, um pendrive na mão, um cartão de memória ou alguma coisa do tipo, ele pode fazer com que o sistema rebute e que ele consiga acesso direto à máquina. E daí ele já vai ter a facilidade de escalar privilégio, porque ele está ligado diretamente no equipamento. Por isso que câmeras de monitoramento, trancas, portas, segurança, tudo isso é importante também nesse caso. Nada adianta a gente ter firewall, a gente ter sistemas de controle de intrusos, a gente ter antivírus atualizados, se a gente oferece o acesso direto ao equipamento. Beleza? Aqui então tem uma atividade para vocês sobre como identificar essas terminologias. Pessoal, para a aula não ficar muito extensa, eu vou parar por aqui e a gente volta daqui a pouco no próximo vídeo com a continuidade do capítulo 2, ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!